Progno Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Taquigal, Averágua, Ipe Imobiliária, Rede Pontes Limpeza e Rio Imobiliária, Hospital Oftalmológico Veloso, Arassup, Sesc, está em todas as comunidades, em qualquer lugar. E neste momento, com o time sub-17, do Rio Branco, aqui no CT José de Mello, vai começar a competição oficial brevemente, o Pedro Henrique, que é zagueiro, lateral, não é da capital. Vem de onde, Pedrão? Do lado do Vila Água, em Quinaria. Mais ou menos perto de onde? Perto do Quinaria. Perto do Quinaria. Como é que você chega aqui? De ônibus, às vezes, de mão de bicicleta até. Bicicleta. Nunca faltou um treino? Nunca faltou um treino. A vontade é vencer. Com certeza, acima de tudo. E vai vencer. Com certeza, continuar trabalhando para ter um bom desempenho aí no campeonato, se você quiser. Obrigado. É o? Marcos. Marcos, qual é a posição, Marcos? Zagueiro. É daqui de Rio Branco? É. Já jogou em outro clube? Não, senhor. Primeiro é o Rio Branco? Primeiro. Há quanto tempo aqui? Um ano. Um ano? Um ano. No sub-17. E agora o foco é o campeonato estadual. Prazer e vitória, né? Merece? Merece. Obrigado, viu? Obrigado. Então, está aí o elenco do sub-17 do Rio Branco. Aí o cara está... O Rui, da comissão técnica. E aí o time para o estadual? Então, nós estamos em fase final de treinamento, né? Esse trabalho já vem há um longo tempo, né? Foi iniciado pelo senhor Antônio. E eu estou dando continuidade. E assim... Treino, 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 muito ensinamento, muita dedicação. E a gente vai fazer o melhor e tirar o melhor desses garotos pra gente sair bem nesse campeonato, né? Pra gente lutar por esse troféu e se Deus quiser ser campeão. Obrigado. Gessélio, você que também é da comissão. O foco é o título, né? Sim, com certeza. A gente está... Você mandou o chamado aí do estado de 15 pra ajudar aqui no 17 junto com o Rui, né? Que é o nosso treinador, o Celso Simar. E o objetivo é esse, né? Estamos aqui com o grupo, motivando. O que é importante é isso? É trabalhar, preparar a equipe. A competição começa dia 19 já. Tá em cima. E é isso. Continuar o trabalho que o senhor Antônio vinha fazendo, né? Claro que com alguns ajustes no nosso modo de vida, o futebol. E é isso. Com certeza o Rio Branco vai manter sua tradição, né? Nas categorias de barba e clube vencedor. Obrigado. Fagner, você também é da comissão técnica. Não é verdade? Bom, Chico. É, gente. Mais uma vez, né? A gente estivemos aí no Campeonato Sub-20. Recebido nosso convite para o senhor Sassuado, com o Neto, o presidente Neto. E o seu álcool media também pra estar fazendo parte da comissão técnica, dando ajuda aí para os goleiros. clubes estrelados, estrelando lotes. Possamos fazer um bom sumo de 17 estipontes. Tem quantos goleiros na sua disposição? Atualmente, dois. Ele disse que quer trabalhar com três. Estamos em avaliação aí. Então, provavelmente, três. Três. Tá bom? Obrigado e boa sorte. Obrigado. Um abraço para a bancada no Esporte de Pontes. Valeu. 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 Valeu.